Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane aqui no canal Reambientando do Seu Jeito. Aquele momento na quarta noite que a gente conversa um pouquinho aqui sobre suas dúvidas, suas sugestões de assunto e hoje eu trouxe organização de obra. Você vai fazer uma reforma pequena na sua casa ou você vai construir um prédio com kitnets? Tanto faz, você precisa ter organização de qualquer forma, porque a organização economiza tempo, economiza dinheiro, racionaliza todos os processos da obra. Então a gente precisa se organizar e uma das partes fundamentais da organização, que até é previamente a obra, é o cronograma de obras. O cronograma normalmente é feito pelo profissional que vai tocar a obra, mas vamos supor que você vai tocar a sua obra sozinho aí na sua casa. Se você souber trabalhar no Excel, deve fazer uma tabelinha no Excel, se não, deve fazer à mão mesmo. O importante é a gente ter anotado cada etapa que a gente tem nessa obra, descrevendo todas elas. Então primeiro eu vou, vamos supor que seja um terreno, primeiro eu vou limpar aquele terreno, vou tirar todo o mato, depois eu vou cercar, vou fazer o gabarito da obra, depois a fundação, enfim. Agora se for uma reforma na sua casa, você vai só rebocar uma parede e pintar. Tudo isso a gente precisa ter organização, porque se a gente não tiver essa organização, tudo fica muito mais difícil. Por exemplo, no cronograma dessa obra que eu estou fazendo agora no apartamento 2 em 1, se você não está acompanhando ainda, vou deixar a indicação aqui no card para você dar uma olhadinha, e também lá na descrição desse vídeo. Nessa obra, por exemplo, a gente tem várias etapas. Eu tenho reforço estrutural, eu tenho instalações elétricas, hidrossanitárias, revestimentos, uma série de etapas. Então, o que eu fiz? Elenquei todas essas etapas e coloquei nas colunas verticais as datas em que eu estou imaginando que essas etapas vão ocorrer. E depois embaixo eu tenho uma linha para colorir quando ela realmente foi realizada. E ali a gente tem como perceber se a obra está atrasada, se a obra está adiantada, e tem como tomar atitudes a respeito disso. Se a obra estiver atrasada, então quem sabe eu consigo adiantar alguma fase que seja mais lá na frente, consiga encaixar e colocar dois profissionais trabalhando ao mesmo tempo, um numa atividade e outro noutra, para que eu consiga trazer de novo essa obra para os eixos. Então, esse cronograma é bem importante por isso, porque a gente tem o domínio da obra, a gente sabe quando vai ter o desembolso, quando vai precisar comprar o revestimento, em que fase a gente vai precisar comprar os canos. Por exemplo, eu tenho ali no meu cronograma que eu vou instalar o revestimento na parede do banheiro daqui a 45 dias. E eu vou comprar numa loja que tem pronta entrega e que vai me entregar em uma semana. Então, se eu for comprar isso agora, vai ficar me atrapalhando lá dentro da obra durante 45 dias esse revestimento. Então, através do cronograma, eu tenho como saber que uma semana antes eu vou lá e compro aquele material que eu vou precisar. Então, tudo isso faz parte da organização da obra. E nesse cronograma, a gente não pode esquecer que tem os dias de folga. Tem sábado, domingo, tem feriados. Esses dias não contam. Por exemplo, a gente está... O rapaz que vai assentar lá o revestimento da parede do banheiro. Ele diz, ah, isso aqui, doutora, eu faço em sete dias. Sete dias de trabalho. Então, são cinco dias e mais dois da outra semana. A gente tem que cuidar essas coisas para fazer no cronograma, para não deixar um cronograma, assim, fictício, que não vai funcionar. Porque tem os dias que não se trabalha lá. E outro item, assim, pensando em folga, é que a gente tem que deixar uma folguinha. Não só os dias de folga, como uma folguinha para cada etapa. Então, supondo, o rapaz pensou que vai fazer aquele revestimento em sete dias. Vamos deixar oito, nove, dez dias. Vamos pensar assim, né? Porque pode dar algum imprevisto, pode queimar a máquina dele, pode ele ficar doente, pode... Então, a gente deixa sempre uma folguinha para computar aí esses imprevistos que a gente não tem como prever antes. Por isso, já são imprevistos. E por falar em imprevistos na obra, não pensa que uma obra, por ter uma pessoa técnica administrando, como é o meu caso, nesse apartamento dois em um, que não tem perrengues. Tem perrengues, sim. Tem bastante perrengues. A diferença é que o proprietário não se envolve nesses perrengues. A gente aqui resolve tudo por ali. Então, vou falar sobre eles também, vou falar num próximo vídeo. E se você não quiser perder nada desses assuntos e ficar por dentro de tudo que a gente fala por aqui, aproveita e já se inscreve aí no canal e já deixa aquele curtir que ajuda bastante no desenvolvimento, no trabalho da gente por aqui. Então, agora que você já organizou a sua obra previamente, antes de começar, já fez lá o cronograma, já tem na cabeça mais ou menos as datas que vai ter que comprar os materiais, as datas que esses materiais vão chegar na obra sem atrapalhar outras etapas. O que eu quero, por exemplo, com fio de elétrica na minha obra, se eu estou trabalhando com demolição? Então, pensar direitinho nessas etapas para que uma não atrapalhe a outra. Agora que está tudo organizado, então vamos falar sobre a organização lá dentro do canteiro de obras. Quando a gente está falando numa obra que começa do solo, que vai fazer a fundação e que vai ter o canteiro de obras, a gente tem que pensar sempre em cercar essa obra com tapumes, porque para evitar lá os furtos das coisas que estão lá dentro, ferramentas e materiais, enfim. E também a gente precisa ter um galpão, uma casinha, algum lugar que a gente possa trancar com chave e possa guardar ali as coisas que não podem ficar na chuva. Então, o cimento, por exemplo, não pode ficar no tempo. Areia, brita, tem coisas que ficam, as escoras, tem coisas que ficam na chuva no terreno. Outras que não podem, que tem que ficar abrigadas das intempéries, como é o caso do cimento. Então, a gente tem que prever um cantinho para esse galpão num lugar que ele não vá atrapalhar depois a construção. E depois, quando a gente começa a receber os materiais nessa obra, a gente tem que procurar organizá-los por classificação. Então, por exemplo, as escoras ficam todas num canto, a brita no outro, a gente chama de chicanas, que a gente pode dividir até com o próprio chapa de compensado lugares onde vão colocar a brita, a areia, às vezes tem mais de um tipo de areia, tem areia média, areia grossa, areia fina. Então, a gente precisa dividir essas coisas porque se joga no meio do terreno, uma coisa vai misturando com a outra, vem a chuva, é perda de material, perda de dinheiro. Então, a gente, organizando essas coisas no canteiro da obra, a gente evita acidentes, evita de ficar tendo que pular por cima das coisas, que é vir me deixar assim nervosa chegar numa obra que tá tudo espalhado, a gente não consegue nem caminhar naquela obra. Isso é uma coisa que atrasa o serviço do pessoal da obra também porque eles, até pra ir ali buscar uma ferramenta, tem que fazer uma voltinha por aqui, por ali, aumenta o risco de acidentes, aumenta o tempo de obra porque é muito mais simples a gente ter um ambiente desimpedido e livre, vai ali, busca um negócio, volta e tal, do que ter que fazer volta, pular por cima disso, daquilo. Então, a bagunça é uma coisa que atrasa a obra, faz perder dinheiro e tudo de ruim, né? Inclusive, os empreiteiros ou os próprios pedreiros ou operários que estão trabalhando ali, muitas vezes a pessoa não vem com essa organização na sua educação, né? Na sua formação, vamos dizer assim. Tem pessoas que são muito organizadas, limpas o seu ambiente de trabalho e tal, e outras pessoas que são muito bagunçadas. Isso independe de classe social, independe de idade, independe, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Mas quem está tocando a obra, ou mesmo o proprietário da obra, pode exigir que essa obra seja organizada e limpa. O que eu quero dizer com uma obra limpa? Lógico que a obra vai ter poeira, vai ter sujeira de obra e tal. Eu quero dizer assim, bagana de cigarro, lanche que o pessoal fez, amassou e jogou fora no chão, lixo, porque as pessoas fazem almoço, às vezes, dentro da obra e tal, lixo dentro da obra. Coisas que não vão mais se usar, por exemplo, um interruptor de tomada, um interruptor ou uma tomada, vamos supor. Abre a embalagem, joga aquela embalagem no chão para usar a tomada na parede, aquilo fica tudo virado, né? Então, é muito importante ter essa organização na obra, porque isso vai economizar muito na sua obra. Eu já vi empreiteiro perder ferramenta na obra. Não sabe onde é que colocou o martelo, não sabe onde é que colocou a furadeira, porque aquilo é tão bagunçado. Então, assim, eu sou muito chata com isso e acho que é muito importante, assim, a gente cobrar das pessoas que estão ali trabalhando que aquilo seja um lugar organizado. Isso vai economizar o seu dinheiro, pode ter certeza, e vai abreviar o tempo da sua obra. Eu falei num canteiro de obras quando a gente vai fazer a partir do alicerce, ou mesmo uma reforma, mas isso vale também para uma obra que seja dentro de um apartamento. Nesse meu caso, eu estou fazendo essa obra dentro do apartamento. Teve uma fase na obra que eu não conseguia nem entrar e eu sou bem exigente com isso. E isso faz parte lá do vídeo dos perrengues. Vou contar depois para vocês. Não vai ser aqui, vai ser no próximo. Espero você por lá. E claro que não podemos esquecer de alguns detalhes pequenos que fazem a diferença na obra, né, gente? As utilidades térmicas da Soprano, por exemplo, ajudam muito os trabalhadores a se organizarem. Na obra, a gente está com essa bambona de 9 litros que deixa a água bem fresquinha o dia todo para o pessoal. A gente recebeu também as marmitinhas térmicas que mantém a comida do pessoal quentinha e a garrafa térmica que conserva o cafezinho aquecido. Isso também é bem importante a qualidade de vida para as pessoas que estão trabalhando ali. Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas que tenham sido úteis para você pode ter certeza que eu sou a pessoa que conheço a obra e que elas são muito úteis. Utilize porque você vai tirar proveito disso. Agradeço a sua presença até aqui. Um grande abraço e até sábado quando a gente tem mais um vídeo por aqui. Tchau! Tchau! Tchau!